A CIDADE NO BRASIL 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 E os benefícios da saúde, da educação, da parte recreativa, eu acho que são bem aproveitados. Desde que nós assinámos o Tratado de Maastricht, que nós temos uma possibilidade, a par com os outros países, de desenvolver as nossas regiões. Portanto, sou completamente de acordo com esses fundos, com esses apoios, com essa coesão a nível europeu, a nível local, a nível regional, a nível nacional. Eu acho que devem ser aplicados nas pessoas, independentemente dos setores. As pessoas são o mais importante, o seu nível de vida, a capacidade de evoluírem, das suas famílias evoluírem. Isso é que é o mais importante, as famílias serem famílias coesas, felizes. Esses fundos, para mim, devem ser aplicados nas pessoas. A nossa preocupação em termos de desenvolvimento é fixar pessoas e trazer novos residentes para o Conselho. Este equipamento da área da educação, como outros fizemos na área da saúde, na área do saneamento básico, na área da regeneração urbana, na área da habitação social, são fundamentais para atingir esse objetivo. Fixar a população residente, trazer novos residentes para o Conselho de Soura. Este é um excelente exemplo de apoio às famílias e captação de novos residentes. O Conselho de Soura 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 O Conselho de Soura